Olha, de coração mesmo, não seja essa pessoa. É chato, é feio, mas o pior de tudo, vai te prender pra sempre, exatamente onde você está e vai te afastar cada vez mais de onde você gostaria de chegar, do seu maior sonho. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Laura Murim, sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje vai ser um grande desabafo, meu, porque tem meses que isso fica... Pra não falar anos, tá? Tem anos que isso fica entalado na minha garganta, mas eu acho que está na hora de falar com vocês e talvez alguns de vocês precisem refletir sobre isso que eu vou trazer aqui hoje, ou talvez vocês passem por coisas parecidas também na vida de vocês e eu queria falar que está tudo bem, o problema não é você, provavelmente é outra pessoa. Eu já estou acostumada a receber comentários desse tipo, que eu vou falar pra vocês. Então, durante toda a minha trajetória, quando eu decidi, eu escolhi compartilhar tudo o que eu fiz, né? Quando eu criei meu Instagram lá em 2017 e tal, eu estava ali aberta realmente a receber qualquer tipo de feedback, qualquer que seja, e por mais sem noção que seja. Tudo bem, estou acostumada, sem problema. Agora, o que vem me incomodando mais aí sim nos últimos meses, não só anos, é porque tem um tempinho que eu venho fazendo entrevistas com aprovados dos meus mapas da Lulu, né? Os meus alunos lá nos mapas da Lulu. Pessoas incríveis, pessoas batalhadoras, pessoas que precisaram abrir mão de muita coisa pra conquistar o seu sonho da aprovação num cargo público. Pessoas que estudaram muito, pessoas que se esforçaram muito, pessoas que tiveram que conquistar cada um daqueles sucessos que eles compartilharam com a gente com muito carinho e, enfim, eles são incríveis. E aí, quando eu olho os comentários, é impressionante o quanto tem gente. Não são todos, tá? A grande maioria das pessoas são maravilhosas, eles inclusive comentam super felizes, super inspirados, super motivados pelas entrevistas, tá? Mas eu quero trazer um ponto de reflexão aqui pras outras pessoas, os 10% dos chatos, que adoram jogar o outro pra baixo pra não se sentir inferior. Eles adoram usar alguma coisa daquela trajetória pra justificar o próprio fracasso. Cara, não é bonito, não pega bem. Você acha que você tá ali se justificando pro mundo e que tá todo mundo assim, ai, coitadinho, realmente e tal. Ah, não é bonito. Não tem ninguém achando bonito isso que você faz. Vamos supor, tem um aprovado que se formou e aí continuou morando com os pais, os pais deram apoio e falaram, não, você pode ficar por conta dos estudos, ou então o cônjuge deu apoio, você fica por conta dos estudos, estude até conseguir a sua aprovação, a gente aguenta as pontas por aqui. Ótimo. Aí a pessoa vai lá, estuda centenas ou milhares de horas, né, acorda de madrugada, se organiza, não sei o que, não sei o que. Passou no concurso, deu uma entrevista maravilhosa, super inspiradora, super motivadora. Daí vem um comentário, ah, se eu não trabalhasse, era fácil, se eu não trabalhasse, eu passava também. Aí, outro exemplo, vem um aprovado maravilhoso contando sobre sua jornada, trabalhava, estudava, conciliava mil coisas ali na rotina pra conseguir ir firme e manter os estudos, manter a constância, vai lá e é aprovado. Ou seja, uma rotina super pesada e tal. Aí vem uma pessoa nos comentários, o abençoado nos comentários, o alecrim dourado nos comentários. Também, se eu não tivesse filho, eu conseguiria fazer isso. Se eu não tivesse dois filhos, eu conseguiria fazer isso. Ah, e se eu só trabalhasse oito horas por dia, eu também conseguiria fazer isso. Vai o abençoado, ok. Daí, entrevistou outro aprovado. Aí o outro aprovado, tem filho, trabalha, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí vai o abençoado. Ah, se eu tivesse formado nisso, eu também conseguiria. Ah, se... eu também conseguiria. Que que... qual é o padrão que a gente vê aqui? A pessoa pesca alguma coisa na rotina dessa pessoa que ela enxerga como algum tipo de vantagem e usa aquilo pra justificar o próprio fracasso. Não é bonito. Não é bonito, sabe por quê? Não é verdade. Não é assim que as coisas funcionam. Pra cada aprovado que tem uma realidade diferente da sua, eu te garanto que tem outro que precisou vencer desafios muito maiores que os seus. Muito maiores. Então, eu acho até engraçado. Ai, gente, tem hora que a gente tem que rir. Nesse dos aprovados, por exemplo, que estavam por conta dos estudos e não trabalharam. Aí vem o comentário do alecrim. Por que você não entrevista alguém que trabalhava e estudava? Assim é fácil. Ah, é fácil. Vai estar relevando essa parte. Daí, eu pego e respondo. Mando ali 10 a 15 entrevistas de pessoas que trabalhavam e estudavam as mais diferentes cargas horárias, as mais diferentes realidades. Trabalho físico, trabalho intelectual, trabalho de manhã, trabalho de tarde, trabalho de noite, trabalho de inteiro, trabalho em plantão. Tem tudo que vocês imaginarem ali. Mas a pessoa não quer ver. Ela só quer ver aquele caso que passa a mão na cabeça dele. Pra ele poder se confortar. Ai, se fosse assim eu conseguiria, mas pra mim é tão mais difícil. Ai, eu tenho um filho, pra mim é tão mais difícil. Cara, eu já entrevistei muitos aprovados. Mamães, papais, grávidas, mães de recém-nascido, filhos de todas as idades, filho adolescente, filho novo. Gente, tem aprovado de todas as realidades. Todas. Tudo que você imaginar, tem. Inclusive a sua. Então, quando você fica dando esse espacinho agressivo, no aprovado que tá ali, compartilhando, compartilhando a vitória dele, compartilhando o quanto ele tá orgulhoso do que ele conquistou e que deveríamos todos estar motivados e inspirados por aquela jornada, enquanto você tá ali cutucando, tem outra pessoa que tá correndo atrás do sonho e tá conquistando o sonho. E, como eu disse no início do vídeo, apesar de ser feio, apesar de ser chato, apesar de incomodar todo mundo que tá lendo aquele comentário que fica tipo, nossa, que pessoa nada a ver. O maior prejudicado é você mesmo. Porque você tá se algemando na sua realidade. Você tá se prendendo naquelas desculpas que você tá inventando pra você mesmo. Ah, porque assim era fácil. Não é. Eu te garanto que com essa mentalidade que você tem, se eu mudasse toda a sua realidade pra ser desse jeito que você falou que é fácil, você também não ia conseguir. Cara, eu te garanto. Eu te garanto mesmo. Pra você conseguir, você precisa mudar essa cabecinha. Precisa mudar tudo. Você precisa parar de se vitimizar. Isso é um tipo muito feio de vitimização. Que é você colocar a vida do outro assim como perfeita, como fácil, como simples. E só você que é o coitadinho, que tem um tanto de dificuldade. Ah, porque eu estudei em escola pública. Eu já entrevistei muitos aprovados que estudaram em escola pública e conseguiram a aprovação em concursos incríveis. Não é desculpa. Não é. É difícil? É difícil. Mas enquanto você ficar se colocando de vítima e ficar falando que pro outro é fácil pra você, é difícil, você também não vai conseguir. Então o maior prejudicado é você, tá? Eu fico incomodada? Fico. Mas assim, no final do dia, eu tô conquistando meus sonhos, meus aprovados estão super felizes nos cargos deles e você tá aí, no mesmo lugar de sempre e dando desculpas pra não sair, né? É o que eu falo, gente. Não use suas próprias limitações e as suas circunstâncias como prisões pra você continuar exatamente onde você tá, tá? Então não seja essa pessoa. Não seja essa pessoa. Inspire-se, se motive. Se aquela realidade não serve pra você, procure outras entrevistas com alguma realidade que serve pra você. Tá ótimo. Tá tudo bem. Inspire-se. Sai dessa caixinha que você tá, dessa caixinha que você se colocou e se prendeu ali dentro. Combinado? Então é isso. Provavelmente, quem precisava ouvir, não vai, não vai, provavelmente não vai ouvir. Mas eu espero que pelo menos uma pessoa mudar essa mentalidade e conseguir correr atrás dos próprios sonhos como você deve, já valeu esses minutinhos aqui. Tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada. Quem tiver gostado, deixa um like no vídeo. Quem quiser compartilhar alguma história, alguma pessoa que conhece que age dessa forma alegre e dourado, pode mandar aqui nos comentários também. E inscreva-se no canal também pra próximos vídeos. Muito obrigada. Até breve.